O assassinato de um indígena dentro do território Yanomami. No dia seguinte, a morte de quatro garimpeiros ilegais em confronto com a polícia. E depois, mais oito cadáveres encontrados na floresta. Isso tudo em meio à crise que se estende há mais de três meses e à Operação Federal que tenta retirar os invasores na maior reserva indígena do país. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pelegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 2 de março de 2023. Diz em que repercute o assassinato de um indígena dentro da comunidade Uxiu no território Yanomami, em Roraima. Wilson Chiriana, de 36 anos, que trabalhava como agente de saúde, foi morto com um tiro na cabeça em uma invasão no sábado. Outros dois indígenas ficaram feridos e estão internados na capital Boa Vista. A suspeita é que os assassinos sejam garimpeiros que atuavam ilegalmente na região. A Hutukara, associação Yanomami, afirmou que a comunidade estava reunida em uma cerimônia fúnebre no momento do ataque. Um dia depois dessa invasão, um grupo de criminosos que tentava desembarcar de um voo clandestino entrou em confronto com a Polícia Rodoviária Federal e com agentes do IBAMA, também dentro da reserva Yanomami. Quatro homens morreram, todos suspeitos de trabalharem com um garimpo ilegal. O presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, disse na segunda-feira que foi confirmada a relação de um dos mortos com o PCC, o Primeiro Comando da Capital, a facção criminosa paulista que atua em todo o país, inclusive na mineração ilegal em território indígena. Com eles, foram apreendidos armamentos de grosso calibre, incluindo fuzis. No domingo, oito corpos de pessoas não indígenas foram encontrados boiando na água. Próximo à comunidade Uxiu, segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, desta terça. A Polícia Federal apura o que causou as mortes e disse ter reforçado a segurança na região em conjunto com a Força Nacional. Uma comitiva interministerial do governo foi a Roraima, na segunda-feira, acompanhar as investigações sobre as mortes dos indígenas e o aumento da violência na região. Você ouve agora um pedaço do discurso da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, após a visita ao local. Vamos reforçar as equipes do IBAMA, da PRF, da Polícia Federal, com o suporte das Forças Armadas, que é fundamental o suporte logístico, toda a parte operacional, para que a gente possa dar uma resposta ao juro. Nós podemos observar no sobrevoo que existem vários garimpos que de fato foram desativados, estão abandonados, mas alguns, segundo os dados do satélite e pelo que podemos observar, continuam ativos e esses precisarão ser desativados e serão desativados com a ação de inteligência e com todo o suporte das ações integradas de todos esses segmentos. Além da Marina, também estiveram no território Yanomami as ministras dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e da Saúde, Nízia Trindade. Ainda segundo Marina Silva, cerca de 80% dos garimpeiros que estavam no território Yanomami já foram retirados do local. Mas tem uma parcela que, abre aspas, Em janeiro, o governo federal decretou emergência de saúde pública na terra indígena Yanomami. A medida foi tomada depois do agravamento sanitário na região, com crianças e idosos em estado grave de saúde, casos de desnutrição severa, malária, infecção respiratória aguda e outras doenças. Uma situação que não é nova, mas se agravou muito durante os anos da gestão de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022. A principal causa da crise Yanomami é justamente o garimpo ilegal, que leva para o território a violência armada, espalha doenças e promove a fome ao contaminar o solo e águas com mercúrio. Quando começou a operação para retirada de garimpeiros ilegais do território, o governo estimou que existiam cerca de 20 mil pessoas ligadas à prática no local, entre garimpeiros propriamente ditos e suas famílias. O embate do fim de semana, que deixou quatro homens mortos, não foi o primeiro desde o início da Operação Federal para a retirada dos invasores em fevereiro. Existem ao menos outros três registros de vezes em que agentes federais foram recebidos a tiros por garimpeiros. Um deles aconteceu no dia 23 de fevereiro, na base de fiscalização montada na comunidade Palimiu. Nesse episódio, garimpeiros armados atiraram contra agentes do Ibama que revidaram. Um dos invasores foi baleado. No dia 14 de março, em uma fiscalização na região de Waikais, houve troca de tiros com agentes federais. Ninguém ficou ferido e dois garimpeiros foram detidos, de acordo com a polícia. Um terceiro episódio aconteceu no dia 28 de abril, na região do rio Couto de Magalhães. Um helicóptero que levava agentes do Ibama que fiscalizavam a região foi alvejado. Não houve mortos e os fiscais conseguiram destruir equipamentos ilegais. Num balanço divulgado nesta terça, o Ibama informou que desde o início da Operação contra a Mineração Ilegal foram destruídos 327 acampamentos de garimpeiros, 18 aviões, dois helicópteros, centenas de motores e dezenas de balsas, barcos e tratores. O órgão também disse que apreendeu 36 toneladas de cassiterita, que é o metal usado no processo do garimpo, além de 26 mil litros de combustível. Para se ter ideia, só uma ação conjunta entre o Ibama e a Polícia Rodoviária Federal, realizada entre os dias 23 de março e 4 de abril, nos municípios de Iracema, Mucajaí e Alto Alegre e em áreas rurais como Campos Novos, foram fechadas 16 pistas de pouso e decolagem. É por meio dessas pistas clandestinas que os garimpeiros chegavam na floresta e transportavam ouro ilegal. Só que tudo isso ainda não é o bastante para coibir a ação dos garimpeiros, que, como a ministra do Meio Ambiente falou, estão resistindo violentamente. Logo depois do início da operação na terra Yanomami, os invasores passaram a buscar formas de se manter em atividade. Muitos fugiram para a Venezuela, país que faz fronteira ali com Roraima. Outros só têm se deslocado para as áreas mais remotas com o cuidado de fugir da fiscalização. Com isso, o garimpe ilegal no período da noite tem aumentado. Uma reportagem da agência de notícias Amazônia Real, republicada em parceria com o Nexo, em 14 de abril, contou como lideranças de comunidades locais, como os tuxauais, têm denunciado o problema. Eles reclamam do barulho de máquinas e da movimentação de homens trabalhando no horário de descanso dos povos da floresta. O garimpe ilegal está presente na terra Yanomami desde os anos 80 e os garimpeiros estão na ponta de uma cadeia complexa de atores ligados à exploração ilegal de ouro na região. Nessa cadeia também tem pilotos de avião, barqueiros, operadores de máquinas e proprietários de garimpos cada vez mais organizados em comparação com os de décadas atrás. O que o governo está tentando fazer desde o início da operação é destruir principalmente o maquinário usado nessa cadeia. Só que como a gente viu antes, tem um ator recente que surgiu nos últimos anos e que agravou a situação, que é o crime organizado. Em abril de 2022, o relatório Yanomami sob ataque mostrou como o PCC vem assumindo o comando das atividades da exploração do ouro no território indígena, atividade que se convencionou chamar de narco-garimpo. Essa aproximação começou em 2019, dois anos depois do PCC ter se instalado em Roraima, segundo o relatório. Sob o comando do grupo, o garimpo ganhou estruturas mais bem equipadas, as armas dos garimpeiros ficaram mais poderosas e a interação com os indígenas ficou mais violenta. O PCC se aproximou do garimpo para ter mais oportunidades de se capitalizar. Com a fragilização das políticas ambientais nos últimos anos e com a falta de transparência na cadeia produtiva do ouro, que permite que o dinheiro do garimpo ilegal seja lavado na criação de negócios legais, o grupo viu nele uma atividade conveniente. Do lado da legislação, um avanço aconteceu no dia 4 de abril, quando o Supremo Tribunal Federal suspendeu o dispositivo legal que conferia a presunção de boa-fé para as empresas responsáveis por colocar o ouro extraído do garimpo no mercado. Essa presunção de boa-fé eximia os compradores de ouro da responsabilidade de averiguar a origem do produto. Ou seja, eles só precisavam dizer que o ouro era extraído de maneira legal sem precisar comprovar nada. Com a suspensão do dispositivo, se abriu um espaço para que os compradores do ouro proveniente do garimpo ilegal sejam responsabilizados civil e penalmente. O projeto de lei das fake news, que quer regulamentar a atuação das redes sociais e das plataformas de mensagem no país, tem sido alvo de uma série de embates entre o governo e as big techs. Isso mesmo antes de ir ao plenário da Câmara para a votação dos deputados. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, conta pra gente o que as big techs estão fazendo contra o projeto. Bom, nesses últimos dias a gente viu grandes empresas de tecnologia entrarem numa espécie de campanha contra o PL das fake news. Acho que a forma mais explícita que a gente viu disso foi o Google colocando na sua página principal de pesquisa um link que leva para um texto que diz como, na visão deles, a nova lei pode piorar a internet usada pelos consumidores no Brasil e favorecer quem produz fake news. Enfim, eles se colocaram contra o projeto de um jeito bem aberto. Mas essa campanha, ela não foi toda explícita assim. A gente teve um relatório do NetLab, o Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da UFRJ, que mostrou que essa ofensiva acontece também dentro das próprias plataformas. Então, segundo o NetLab, as buscas estão favorecendo o conteúdo contrário ao projeto de lei, como aqueles materiais que usam o termo PL da censura para se referir à proposta. Fora que tem plataforma que está indo contra suas próprias regras de anúncios e priorizando conteúdos contra o projeto de lei. O Google nega tudo isso. E, Marcelo, quais respostas o governo já deu para essas investidas das plataformas? Olha, eu conversei com duas pesquisadoras da área de redes e ambas demonstraram bastante preocupação com essa atuação das plataformas nos últimos dias. Na visão delas, as empresas estão usando esse poder que elas têm, inclusive econômico, para fazer lobby contra o PL das fake news. E acho que dá para a gente dizer que o governo também ficou preocupado e tomou algumas medidas com base em questões parecidas. A principal medida foi que o governo obrigou o Google a sinalizar que aquele material que ficou na página principal era um artigo publicitário. Aliás, a empresa tirou esse link da página principal de pesquisa. E o Google também vai ter que veicular aquilo que o governo chamou de contra-propaganda. Quer dizer, vai ter que, então, dar espaço para o outro lado do debate. E se a empresa não cumprir as determinações, vai ter que pagar uma multa de um milhão de reais por hora. No meio disso tudo, o Ministério Público Federal em São Paulo também cobrou explicações do Google e da Meta sobre essa campanha contra o PL das fake news. E até o Supremo mandou as plataformas prestarem esclarecimentos para a Polícia Federal. Quer dizer, claramente, é um assunto bem delicado e que está chamando bastante a atenção do poder público. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia, colunas de opinião e gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinaturas sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer a sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. A rede de sementes do Vale do Ribeira, em parceria com o Instituto Socioambiental, lançou recentemente o livro do Quilombo, A Floresta, Guia de Plantas da Mata Atlântica no Vale do Ribeira. A publicação apresenta e organiza informações de 52 espécies vegetais da região sul do estado de São Paulo. O estagiário da redação, Lucas Zacari, escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem entre seus temas-chave a ciência. Lucas, conta para a gente um pouco mais sobre o conteúdo do Guia. Então, o Guia é uma espécie de catálogo para as espécies selecionadas encontradas no Vale do Ribeira. As informações contidas no livro são a morfologia vegetal dessas plantas, os biomas em que estão presentes, os meses de floração e frutificação e o tipo de fruto. Além disso, o que chama a atenção no Guia é que ele também faz a transmissão dos conhecimentos populares das comunidades entrevistadas, que são os quilombos André Lopes, Bombas, Maria Rosa e Iunguara. Eles apresentam saberes próprios de uso dessas plantas para as mais diversas áreas. Para tratamento de febre, por exemplo, são indicadas as espécies aça-peixe, urucum ou jurubeba. Enquanto para recuperação de áreas degradadas, as plantas carobá, capixingui e jequitibá são recomendadas. O livro pode ser encontrado no site do Instituto Socioambiental, parceiro do projeto, e ele mostra a relação das populações quilombolas com a terra e com a região do Vale do Ribeira. No texto, eu ainda conto um pouco da história da rede de sementes do Vale do Ribeira, que atua coletando e comercializando sementes em áreas degradadas. O texto do Lucas você pode ler em nexojornal.com.br barra ponto futuro. Da violência no território Anumami, passando pela investida das big techs contra o PL das fake news e terminando com o Guia de Plantas do Vale do Ribeira, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec, Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até! Tchau! 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 Tchau!